Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius Khan aqui com vocês! Olha aí, rapaz, Alanius forte e poderoso aqui comigo hoje, entendeu? Vocês vão entender o porquê dessas palavras daqui a pouquinho, porque a gente tem que comentar aqui hoje, cara. O pessoal do Mortal Kombat, eles estão liberando aí diversos diálogos da Sindel com alguns personagens, e claro que a gente não está trazendo todos aqui, mas a gente está trazendo aqui alguns que a gente julga interessantes comentar. São engraçados também, além das skins também que eles revelaram lá no trailer da Sindel, que vão vir junto com o pacote da lutadora que chega na semana que vem, meus amigos. Então, antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, vamos falar desse primeiro diálogo maravilhoso aí, né, cara? Vamos conversar aqui sobre essa bate-papo aí da Sindel com o Shao Kahn aí. Vamos ver o que eles têm para falar para a gente. Vocês entenderam o porquê do poderoso e forte no início do vídeo, né? Olha, eu vou falar um negócio com você. Esse Shao Kahn, ele já deu umas dessas já no jogo com outros personagens. Por exemplo, a Cassie, ele já deu umas dessas assim nela, entendeu? De diálogo e tudo. Agora com a Sindel. Ô, eu fico com dó das concubinas do Shao Kahn, mano. Nossa, eu não consigo nem imaginar o tanto que aquelas bichinhas sofrem. Segurou o dragão, deve ser fácil, não. É, deve ser complicado o negócio desse. Só que uma coisa interessante nesse diálogo aí, né, Alanius? Esse é um dos principais motivos da gente estar trazendo ele. É que reforça ainda mais aquela mudança de lore que a gente vem comentando aí, até que saiu no release da Warner faz um tempinho já. Que a história realmente da Sindel, cara, ela deu uma mudada ali absurda. A gente até agora não entendeu o porquê dessa mudança. Essa única explicação plausível que a gente consegue pensar é por conta da linha temporal. Vai que essa Sindel é de uma linha temporal diferente, onde a história aconteceu de uma outra forma, entendeu? É o que a gente consegue pensar no momento. Mas, como a gente pode ver nesse diálogo aí, né, Alanius? Ela fala que ela se casou com o Shao Kahn por conta do poder e da força dele. É bem interessante isso, né? Se a gente pega lá no Mortal Kombat 9 mesmo, que eles contam lá, é que a Sindel foi forçada a casar com o Shao Kahn. Quando ele conquistou o reino de Edenia, numa tentativa de impedir, né, de atrapalhar ali os planos do Shao Kahn, né, invadir o reino da Terra. Ela se sacrificou pra criar um escudo, né, protetor ali, pra que ele não invadisse o reino, né? Exatamente. No entanto, ela acaba sendo ressuscitada e isso acaba desfazendo aquele escudo e tal, e é onde ele começa a invasão. E aí, no caso, ela controlada pelo Shao Kahn, acaba ficando ao lado dele nessa invasão, né? Mas aí ela, porque ela tava com a mente controlada. Esse diálogo, ele reconta completamente a história em um nível, assim, absurdo, né? Eu tô achando um tanto estranho essa mudança de história aí. Tomara que eles embasem isso melhor em outros diálogos que ela vai ter, provavelmente com o próprio Shao Kahn também, talvez com o Raiden. Mas realmente tá estranho, eu particularmente não curti muito essa mudança aí não, cara. A primeira história contada dela aí era muito mais foda, porque ela era devota ao seu povo e prezava pelo bem de outros, entendeu? Então essa mudança aí não me agradou tanto assim, não. Eu gosto mais da primeira também. Sim. Tem muita gente que deve gostar mais da primeira. E partindo aí pra um outro diálogo que a gente vai comentar aqui com vocês, meus amigos. É o diálogo entre a Sindel e a D'Vorah, que faz aí uma citação a uma personagem que todo mundo quer ver de volta no Mortal Kombat, que vocês conferem aí agora. Olha aí, rapaz. Milena sendo citada mais uma vez em um diálogo aqui de Mortal Kombat 11, onde a Sindel fala que a D'Vorah traiu a Milena. Aí a D'Vorah não tá nem aí pra personagem e fala, por que você se interessa por esse clone nojento? Aí a Sindel é com aquele coração materno dela e fala, ela era tão minha filha quanto a Kitana. Já que ela era um clone, né? Não importava a boca da Tarkatânia dela. A Sindel abraçava de todo jeito ali, né, Alanis? Esse é outro diálogo que me causou certa estranheza, né? Até então, o que a gente sabia era a relação dela com a Kitana. E de repente ela tem essa consideração absurda pela Milena, que a gente sabe que não gostava da Kitana. E que a própria Kitana odeia também. A mente da Sindel, ela tá totalmente corrompida, cara. Totalmente virada do avesso nesse jogo. Nossa, põe do avesso nisso. Casa com o Shao Kahn porque quer. De repente, ah, porque eu também considerava a Milena como filha. O que que tão fazendo? Eu não tô entendendo algumas coisas que tão acontecendo aí, não. Pois é, mano. Esse lore da Sindel novo aí tá meio esquisito. Mas não para por aí, meu querido Alanis, porque a gente tem comentário aqui de alguns detalhes sobre o trailer da Sindel, que a gente não chegou a comentar no nosso vídeo lá, detalhando o gameplay dela, que a gente queria focar apenas nisso, na verdade, né? E a gente tem que comentar aqui, rapaz, das novas skins que vão chegar aí junto com a lutadora na semana que vem, que são as skins de horror gótico aí, que nós temos três personagens que vão recebê-las, Alanis. Eu achei muito bonitas essas skins aí, né? Os personagens que apareceram ali, aparentemente, é a Cetrion, Geras e Raiden, né? Geras e Raiden, eu tenho certeza, a última ali parece muito a Cetrion. Se eu tiver enganado, desculpa. Acho interessante começar comentando aqui, o primeiro que tá na frente aqui, que é o Geras de Frankenstein, cara. Pois é, cara, essa skin aqui do Geras, eu, pra mim, de todas as três aqui, eu achei a mais espetacular de todas, entendeu? Porque ele com aqueles prendedores ali em volta da cabeça ali, na região da testa, ele com aquele cano, né, passando ali com o líquido verde, essa parte do corpo aqui no ombro dele deformada e tal, eu fico muito bem feito, cara. Eu quero ver essa skin por completo. A gente pode até ver no braço dele ali um pouco, Alanis, que não tá mostrando 100%, mas aonde fica, digamos, a manopla dele de Thanos, que ele tem ali, entendeu? Tá justamente o mecanismo ali também, com esse cano, com o líquido verde passando ali e tudo mais, como se fosse uma coisa que estivesse energizando esse negócio na mão dele. É muito foda, cara, ficou muito louco. Eu achei muito bom esses detalhes, assim, todos os grampos ali nas cicatrizes e tal, juntando todos os pedaços ali. Realmente, essa manopla diferente, né, com o líquidozinho verde ali. Esse líquidozinho verde me lembrou um pouco do Bane, sabe? Do Injus, né? Com certeza. É... Sei que não tem nada a ver, mas é que eles já usaram esse lance de caninho com o líquido passando dentro uma vez e ficou muito bom. Eu gostei bastante disso aqui. As marcas no rosto dele, o olho ali meio roxo. Cara, foi uma atenção muito legal que nem o original teve, né? Pois é, cara. Muito legal mesmo. E o Raiden ali, mano? Inicialmente, eu fiquei pensando, caramba, quem que é o Raiden ali? Mas aquele sanguinho ali em volta da boca dele já nos revela que eles colocaram uma skin de vampiro pro Raiden, cara. Eu achei muito louco também, porque ele tá com a cara tenebrosa ali, cara branca, olho vermelho, é muito foda, né, Alan? Eu gostei mais dessa skin do Raiden do que dos originais, né, porra? Porque ele de cabelo preto aqui e tal, esse babadinho aqui no pescoço, muito elegante ali, tem um reloginho pendurado ali, se eu não me engano, partilha dentro da roupa. Tá muito bom, eu gostei bastante. Esse cajado dele aqui também, com a pedra vermelha ali na ponta, os anéis no dedo ali, cheio de detalhe também, babado na manga. Olha, capricharam, viu? Caramba, meu. Muito bom isso aqui. Muito top, cara. E por fim, a gente tem aí a Cetron, nesse caso é a Cetron mesmo, sabe por quê, Alan? Esse negócio que ela tá atrás dela, assim, esse negócio redondo, né, é a mesma coisa que ela tem, a skin tradicional da personagem que fica atrás dela. As faixas ali atrás, né, provavelmente vão ficando no lugar daquelas folhas, né, as algas que ficam atrás dela ali, realmente. Essa skin da Cetron, ela foi a que eu menos gostei, mas ela não deixa de ser foda, entendeu? Ela, pra mim, ela tá muito legal também. Realmente, perto das duas, essa daqui, ela é um pouquinho mais fraca. Eu não sei o que poderia encaixar também, assim, não dá nem pra reclamar muito, porque ficou muito boa. Ela é foda pra caramba. Esses detalhes brilhantes, assim, né, que parece que tem alguma energia pulsando de dentro, né, e tem umas partes mais finas de pele ali, fica transparente, né, então você vê aquela luminosidade saindo ali pra fora, tanto no rosto, né, quanto na lateral do corpo ali. Não tá nada muito fora do comum, assim, tá muito bonito, não tô achando que tá feia, não. Das três, foi também a que menos me agradou ali, eu achei muito legal esses detalhes, mas esse do Frankenstein, do Geras, eles tiveram uma atenção que nem no original a gente vê ali, e esse do Raiden, pra mim, ficou melhor do que esse original dele. Não que eu não tenha gostado, eu gostei bastante das três. E pra finalizar aqui, a gente tem uma skin também que eles revelaram que a Cassie Cade vai receber, que seria a skin clássica dela, no caso do Mortal Kombat X, que é aquela jaquetinha que ela tem, que ela utiliza no jogo anterior, tá aparecendo aí na tela pra vocês também, e aquele topzinho característico também que ela utilizava no jogo, né. Só que aqui no Mortal Kombat 11, eles deram uma atualizada nessa skin, elas colocaram mais detalhes, assim, na jaquetinha que ela tá utilizando, o top ele é padrãozão mesmo branco, não tem mais aquele decote agressivo que ela tem no Mortal Kombat X, e a gente não consegue ver a calça que ela tá utilizando, né, que no Mortal Kombat X ali, ela utiliza também uma espécie de bermuda um pouco mais longa, que vai até o joelho ali, né, coladinha, lycra e tudo mais. Então, basicamente, deve ser esse mesmo estilo aí, mas ficou muito legal, né, cara. Até o estilo do cabelo mesmo, eles decidiram manter no Mortal Kombat 11, não ficou aquele negócio mais moleca que ela tá no Mortal Kombat X também, eu achei bem legal. Eu achei interessante essa skin, os fãs de Cassie aí, eu incluso, a gente não tá muito contente com as skins que tinha dentro do jogo, as skins dela eram aquelas de soldado, depois as outras, ou ela tava com um pescoção gigante, ela tava com aquela roupinha de soldado do futuro que parecia que ela tava embrulhada no papel alumínio, não me agradaram muito aquelas skins que ela tem dentro do jogo, essa daqui traz um respiro, né, de alguma coisa diferente, alguma coisa que lembra, né, o que tava lá no Mortal Kombat X, mas reimaginado, uma jaqueta mais trabalhada, mais colorida. Fiquei contente com essa nova skin, Pois é, meus amigos, mas então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido essas informações que a gente trouxe acerca dos diálogos e dessas skins também. Agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora poder comentar aqui embaixo, o que vocês acham desses diálogos aí e dessa mudança bruta que eles tão fazendo no lore da Sindel, se vocês concordam com isso, se vocês preferem o lore antigo que a gente conhece aí, e o que vocês acharam dessas novas skins também. A gente vai adorar ver os comentários de vocês, não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se você viu uma olhada na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e fomos!